Fala galera, como podem ver, eu estou no grau classic, e aqui no classic, já tem os presentes de natal para você, dar aos outros jogadores. Bom, aqui tem os presentes, vocês tem que comprar e dar para o jogador, ou seu amigo. Vejam o que essa puta está falando, que troca dois presentes por um. Nunca troquem presentes com pessoas que você não conhece. Estou falando isso por experiência própria. Agora eu vou comprar uns presentes aqui, e vou mostrar onde trocar eles, sem ser roubado. Sigam o meu caminho. Esse é o lugar. O secreto santa. Para trocar presentes aqui, você tem que pagar 10 gralates. O meu bugou aqui. Pronto, arrumei. Agora é só escrever uma mensagem e enviar. Depois é só esperar o presente chegar. Pronto, agora vou lá na minha casa, para ver o presente. Aqui tem o que o jogo me deu, e o outro que eu troquei lá. Bom galera, é isso. Agora vou trocar esses presentes lá. Espero ter ajudado vocês, que jogam o Graal Classic com esse vídeo. E esse foi o vídeo galera. Se você gostou, deixa o polegar aí no vídeo. E se inscrevam no canal. Obrigado. Valeu e falows. E aí E aí Amém.